Vamos lá, tentativa única, tentativa final aqui do Walter e Bottas aqui, GP da Austrália, vamos ver se a gente consegue um resultado bom aqui, vou tentar largar lá na frente. Boas-vindas a Melbourne, o público aqui está enlouquecido no circuito de Albert Park, a agitação nas arquibancadas significa só uma coisa, chegou o dia, a corrida está prestes a começar. Hoje, a corrida é no estado de Vitória, os pilotos terão 14 curvas e 5,3 quilômetros para percorrer a uma velocidade de volta média de 193 quilômetros por hora. A proximidade com as barreiras tornam os acidentes quase inevitáveis e a história recente mostra que o safety car é sempre uma possibilidade. É hora de dar aquela olhada no grid de hoje. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole, saindo à frente do Lando Norris que larga da segunda posição. Analisando o resto do grid, nós temos Sainz, Leclerc, o Oscar Piastri, Russell, o Fernando Alonso, Hamilton, Pérez, Stroll, Ricardo, Tsunoda, Gasly, Ocon, Magnussen, Albon, Joe Huckenberg, Sargent e Walter e Bottas começam a corrida no final do grid. Com punição. Agora está quase na hora das luzes se apagarem, então, bora para a pista. Hoje, divido a cabine dos comentaristas com o Anthony Davidson. Vamos analisar a temporada da equipe. Vambora, vambora, vambora para o palco. Última fila do grid. Vamos precisar de algo especial hoje, se quisermos um. Vambora. Vambora. E olha lá, mano, grão. E olha lá, mano, grão. Vamos lá. Vamos lá. Pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de BRS. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E é isso aí, galerinha. Vamos dar continuidade aqui. A etapa 3 aqui do Valtteri Bottas, dificuldade difícil, vamos nessa. Tentativas eliminadas, circuito do Japão, vamos habilitar aqui primeiro. Vamos que vamos. Etapa 4 de 5. Vamos nessa. Vamos ver se a gente vai bem nessa aqui. Parece que você tem uma nova rivalidade. Esta é a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo que você merece estar nesse esporte e me convencer que merece fazer parte da minha clientela exclusiva. Brincadeira, eu adoro trabalhar com você. Vamos lá. Cheio de desafio para fazer aqui. Vamos lançar no tempo aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o joinha. Lamento dizer que tivemos um grande problema na linha de produção esta semana e todo o pacote de desenvolvimento do fim de semana foi perdido. Vamos precisar pedir novos desenvolvimentos na tela de P&D. Não vou fazer não, filho. P&D não, vou direto para a corrida. Qualify, Qualify. Vamos para a Suzuka. Lembrando aqui que eu estou no nível 82. 82 não, gente. Estou no modo difícil. Vamos ver aí se eu consigo alguma... Damos as boas-vindas desta pista que já presenciou voltas incríveis ao longo dos anos. Vocês se lembram do Verstappen em 2023? Do Vettel em 2019? Foram voltas fenomenais, de fato. Mas hoje o dia será de quem? Não vai. 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 Vamos lá. Décimo quinto. Difícil enxergar no homem, hein? É isso aí, galera. Ficamos por aqui, mas só está começando. Não perca a largada de amanhã. Vamos fazer um milagre. Não perca a largada de amanhã. 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 Já foi em 7. O DRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até 1 segundo do carro à frente na zona de DRS. Fique atento à saída de frente quando estiver no vácuo do carro da frente. Ele vai soltar ar sujo. Isso vai afetar nossos pneus. É melhor tentar ultrapassar. Não perca a largada de amanhã. 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 Ok, perdemos a posição. Concentra. Ok, Valtteri. Russell está à sua frente. Vai nessa, pisa fundo. O objetivo é tomar logo essa posição e começar a abrir vantagem. Vamos lá. 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 Ok, não foi bem o que precisávamos, infelizmente Mas escuta, não se preocupe, bola para frente É hora de se concentrar no resto da corrida Essa é sua última volta, última volta da corrida A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 4.8 segundos Vamos lá para quem está no arco em 10 segundos aqui, o que está em 9 A diferença com o carro da frente é de 1.6 segundos Vamos lá para quem está no arco em 10 segundos Vamos lá para quem está no arco em 10 segundos No fim, ninguém foi capaz de parar o homem. Vitória de Max Verstappen! Que vitória fantástica para a equipe da Red... É, não quero nem ver, mano, não quero nem ver. Fiquei bolado. E assim encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corrida... Tem mais corrida, tem... ... ... Cheena! Parece que você tem uma nova rivalidade. Esta é a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo que você merece estar nesse esporte e me convencer que merece fazer parte da minha clientela exclusiva. Brincadeira, eu adoro trabalhar com você. Brincadeira, eu adoro trabalhar com você. Ok, todas as peças foram fabricadas e nós vamos estar com elas para o próximo grande prêmio. Ok, vamos lá. E agora uma coisa que não falamos há um bom tempo. Recebam as boas-vindas à classificação na China, que retorna após alguns anos de ausência no calendário. É muito bom estar de volta aqui, mas quem será que vai garantir a pole hoje? É muito bom estar de volta. É muito bom estar de volta. É muito bom estar de volta. O pole é o bom, o que é o pole! Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica! Vamos embora! Vamos lá! 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 O que é isso? Vamos para a corrida, é o que interessa. O que é isso? É o mesmo GP da Fórmula 1 em 2019. Estamos hoje aqui no Delta do Rio Yangtze, onde 16 curvas formam o Circuito Internacional de Xangai. 54% dessa volta de quase 5,4 quilômetros são percorridos com potência total. E estamos chegando a velocidades de cerca de 320 quilômetros por hora na reta oposta. Vamos ver a ordem do grid para a grande corrida de hoje. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar Napoli, saindo à frente do Lando Norris, que larga da segunda posição. Continuando ao longo do grid, nós temos o Oscar Piastri, Sainz, Leclerc, Paris, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Tsunoda, Bottas, Stroll, Ricardo, Albon, Gasly, Huckenberg, Magnussen, Ocon, Joe e Logan Sargent. Que dá para buscar, hein? Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Comigo nesta transmissão. Vambora. Não quero saber de nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. O DRS está sendo ativado na zona de DRS. Vai! Vai! O DRS está sendo ativado na zona de DRS. Vamos lá. Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Ok, Walter. Os pilhãos estão quentes demais. Por favor, mantenha a temperatura deles sob controle. Não deu para conseguir o que queríamos, infelizmente. Mas não esquenta. Ainda tem muito chão pela frente. Vamos nos concentrar até o fim da corrida. Vamos lá. Eu estou em quatro. É o pódio. E o pódio. Amém. 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 Distância para o carro da frente? 2.2 segundos. Distância para o carro da frente? Distância para o carro da frente? Distância para o carro da frente? Amém. Colega, última volta. Vai que é sua. Amém. Amém. Vamos lá, vamos colocar essa. Sorry about that one. You didn't see him. Não tem essa não, mano. Não tem essa não. Não fui campeão, mas completei a missão. Pode celebrar, pode comemorar. É merecido. Ele fez parecer fácil, mas qualquer piloto pode falar que competição nesse nível máximo não tem nada de fácil. Agora já não tem pra ninguém. Temos um novo campeão do Mundial de Pilotos. Que desempenho. Que vitória. Uma salva de palmas para Oscar Piastri. Uma grande vitória na última corrida do ano. Agora o negócio é curtir essa energia boa, aproveitar as férias e relaxar. Equipe e pilotos também precisam de descanso. Que fim de temporada. Enquanto os vencedores se encaminham para o pódio, nós só podemos imaginar as comemorações que vão acontecer na McLaren hoje à noite. Parabéns para todos na equipe. Que garantiram a vitória e provaram que eles são uma força a ser reconhecida nas pistas. Bom, chegou a hora de se despedir da temporada. Eu sei que é um momento triste e que não vai ser fácil ficar sem a Fórmula 1 e a minha voz também, lógico. Mas aguentem firme. Quando vocês se derem conta, a gente vai ter voltado. Até o ano que vem. Até o ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.